Olá meus queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Nasmia não está brincando com nossas mentes, estamos à beira de um colapso nervoso por causa de todos os arquivos ruins, todos nós suportamos a morte de Crescever porque amamos Xiema e Xila, não seu roteiro ruim, então, por favor, tenha coração e faça seus fãs felizes, deixe eles aproveitam sua vida amorosa porque quando eles amam, todos nós ficamos felizes, então considera isso. Porque Mário Xila e Ail brigaram, li no jornal porque um deles saiu da série, as pessoas não assistiriam, não é uma série interessante sem um herói que jura, não há muitos espectadores, perguntamos ao produtores para reconciliar os dois lados, nem Xila pode ficar sem Alan em Granizo sem ela, eles têm excelentes fãs atuantes na Sérvia, então deixe-os ficar juntos até o final da série, grandes saudações. Bem, eles estavam muito felizes. Não exagere, então corra e pegue o sinistro usual. Quando ouço o nome dele, fico arrepiado. Ah, Anasmia, você tem alma e coração. Se esse bebê é realmente bier, significa que você fechou as cobras. Não porque toda vez que os noivos se aproximam é um desastre. Vamos ver, estou ansioso por isso. Eles merecem uma pequena família. Sinceramente, invejo a paciência do povo turco, adoro séries turcas, mas às vezes me incomoda tanto fazer um relacionamento dar certo, sem contar o flashback do mesmo episódio, aqueles zooms por alguns minutos numa cena de olho de foca, som de orquestra, mostra o outro, som de orquestra, volta ao anterior, mais orquestra, volta de novo, orquestra. E assim por diante e nada acontece. Bem, se o escritor trouxer o mesmo cenário da primeira temporada, desta vez Zoal e seu cúmplice, a audiência do programa caerá. É muito cedo para dizer. Deve haver outra reviravolta, não Zoal. E a man está indo muito bem. Até é melhor do que o esperado ponto. Se não fosse o medo de se ir, as coisas estariam bem avançadas. Mas o que torna tudo melhor é essa coisa mágica de que apesar de viverem e dormirem juntos, eles se esperam, e curtir os pequenos momentos românticos é muito emocionante. E também mostra um dos valores muito especiais que acredito no ser humano é que nunca deixamos de acreditar que os outros sempre podem mudar e muito mais investido com todo o seu amor e colocou o Yaman no caminho certo. Acho que o escritor não ama, beija, acaricia nada, ah, ah, af um casal tão lindo quanto e amam e xerrer não se beija, por favor nos poupa dessas formalidades que não existem mais. Enredo legal, atores impressionantes, empolgados com a série e desesperados para ver os próximos capítulos, assistiram até 184. Onde você assiste mais capítulos traduzidos na íntegra, gostei muito da série turca, mas nunca pensei que veria um drama que eu amasse tanto quanto o sudoeste eu e de Tuba and Murat, Love in Black and Black, Weak e Brain and Bellse. Porque achei que Iqbal ia pagar por todos os danos que fez a todos nesta primeira temporada porque até pela recuperação de Zia, porque na verdade ele estava olhando os efeitos das drogas mesmo porque já estava em recuperação. Por favor, Azural deve ser descoberto criminalmente, onde estão os quartos desta mansão credo. É um exagero desse loop para manter a audiência. A excesso de cenas de violência desde o início da série e tanta restrição na consumação de um amor tão surrealismo como quando ia acontecer, que Seher tinha tanta certeza de tudo, Zoé era o impedimento. Se ela tivesse tido a tão esperada lua de mel de verdade quando caiu da escada, se estivesse grávida teria perdido o filho, mas não é o caso, a mulher nem dormiu com o marido, é como um amigo ou irmão ou algo menos com um casal. Todo mundo embora o Twitter vá para baixo, o escritor foi longe demais fazendo-se a ar tão meu, ele não fez um show melhor e é uma pena que um show tão bom com excelentes atores seja feito assim e agora com sua raiva diga e o choro policial tão pouco profissional como Firat, não acho que o programa sobreviverá se o escritor não mudar seu estilo de história, este programa não terá mais audiência. Além do amor infinito, o resto da série legada é manete e o passado que se repete, cansativo e exaustivo em comparação com a primeira temporada e a segunda temporada, há apenas um desenvolvimento de crimes e violência psicológica, nada de novo ou instrutivo, que mantém o casal de audiência e amei a herança Sier e Yusuf agora sem carácter. Sier não tem herança e manete ela é a heroína guerreira que apoia Yusuf e amã. As pessoas precisam entender que para ser dama não precisa ser uma gofetada total. Odeio por vários motivos, acabei não conseguindo assistir a novela por causa da Vila, a irmã da outra que morreu. Eu quero uma atriz principal que seja boa, mas também inteligente sem ser um alvo fácil. É revoltante ver uma mulher agindo como um idiota e um alvo fácil. Queridos amigos demonstrando amor a Alia Libra e em Isila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, conforme recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.